Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia de hoje nos convida a repensar as nossas prioridades. O que vem em primeiro lugar na lista do que eu devo viver e o que eu devo fazer. A primeira leitura de hoje está no contexto do retorno dos judeus do exílio. Depois de um tempo de exílio, o rei da Pérsia decreta a volta dos judeus para Israel. E voltando para Israel, eles precisam reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Esse povo que ficou no exílio precisava reconstruir o templo, não como um amuleto. Não por causa de uma devoção qualquer. Não. Precisava reconstruir o templo porque em torno do templo estava a identidade. O resgate da identidade daquele povo. Para a gente entender o tanto que isso era importante, é só a gente lembrar como que eram as disposições das nossas antigas cidades. As nossas cidades mais antigas, elas eram construídas em torno de uma praça e no meio dessa praça tinha a igreja. E em torno dessa igreja se formava toda a cidade. Hoje a coisa já caminhou para um outro lado e às vezes nem tem igreja. Às vezes ela fica numa esquina, às vezes ela fica debaixo de algum lugar, nem é mais no centro. Mas antigamente o centro da cidade era a igreja. Por isso esse povo que ficou muito tempo fora do país deles, que ficou muito tempo sem essa identidade visível, celebrada, porque estava no exílio, agora recebe a ordem para voltar. O rei da Pérsia libera eles e eles voltam para Israel. E eles voltam com esse mandato. Reconstruir a cidade que ficou abandonada há tanto tempo, mas reconstruir o templo, que era reconstruir essa identidade, que era reconstruir aquela vivência religiosa, que por causa do exílio eles ficaram muito tempo sem viver. Não deixaram de ser judeus, mas não viviam da mesma forma que antes do exílio. Então o que acontece? Esse povo volta, depois de um tempo fora de Israel, volta com a prioridade, o foco era reconstruir o templo e reconstruir a cidade. E aí o profeta vem, a primeira leitura é do profeta Ageu, que vem para exortar o povo. Porque com o passar do tempo, o povo foi pensando assim, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Era assim que o povo pensava. E parece muito com o que a gente pensa hoje. Só que com outras palavras, as coisas de Deus, deixa para depois. Deus é misericórdia, Ele vai nos entender, então deixa para a semana que vem. Ah não, esse domingo não, domingo que vem. Ah, esse mês eu não vou pagar o dízimo não, mês que vem. As coisas de Deus podem esperar. Ah, não vamos casar agora não, já ficamos juntos, vivendo junto, ajuntado nesse tempo, a gente pode até casar, mas vamos esperar mais um tempo, deixa para lá. Era essa a mentalidade que estava naquele povo, que voltou para reconstruir o templo, e reconstruir a cidade, e eles se perderam quando diziam, as coisas de Deus, deixa para lá. Deus é misericórdia, mais tarde a gente pensa nisso. E o que aconteceu? Uma inversão de prioridade. Aquilo que era prioridade, reconstruir o templo, ficou para depois. E cada um se preocupou com o seu próprio umbigo. Cada um se preocupou em construir sua própria casa. E aqui, não tem mania de perseguição, aqui não tem indireta para ninguém que construiu sua casa. Deus não está decretando na primeira leitura, que Ele é contra a casa própria. Não é isso. Deixa de ser anta. Isso é mania de perseguição. Não pode falar de casa, que alguém fica, não é isso. Deixa de ser anta. A primeira leitura, Deus está dizendo, eu sou a prioridade de vocês. Vocês estão em uma casa, revestida de coisas finas, enquanto a minha casa está em ruína. Deus não está criticando a construção das casas. Deus está dizendo, elas não podem ser prioridade antes da minha casa. Não porque Deus está dando um xilique, porque quer uma casa bonita, revestida com finas. Não. Porque Deus está dizendo, se vocês não me colocarem em primeiro lugar, vocês vão continuar se perdendo. Se vocês não derem prioridade para mim, vocês não vão conseguir nunca a realização daquilo que vocês estão buscando. Porque aí depois o profeta vai dizer, gente, presta atenção no modo que vocês estão vivendo. Tem semeado muito e colhido pouco. Tem alimentado e vós não sentis satisfeitos. Vestidos e não vos aqueceis. Olha o que ele fala. Quem trabalha por um salário, guarda em saco roto. Quem trabalha por um salário, guarda em sacola furada. Deus estava dizendo, vocês estão patinando, vocês não estão saindo do lugar, vocês estão lutando, lutando, e não saem do lugar. Sabe por quê? Não é porque construiu a casa, isso aí é secundário, gente. É porque vocês colocaram as necessidades de vocês antes do culto a mim. Vocês colocaram a casa de vocês antes da minha casa. Poderia ser o carro, poderia ser os paramentos, poderia ser a viagem. Aqui a casa é só um exemplo. A primeira leitura de hoje está perguntando, o que é a prioridade para você? O que é a prioridade? O que vem em primeiro lugar para você? É isso que o profeta está cutucando aquele povo, porque aquele povo perdeu o foco. Cada um preocupado com sua casa, deixou o templo do Senhor em ruínas. E aí o profeta vem e dá essa cutucada, dizendo, presta atenção no vosso modo de viver. Aqui na tradução que a gente leu, fala, presta atenção na atual conjuntura da sua vida. Na tradução da Bíblia da CNBB, vem escrito assim, presta atenção no vosso modo de viver. Não era uma crítica às casas. O profeta estava denunciando que o modo de viver estava errado. E por que estava errado? Porque construíram casa? Não! Porque fizeram primeiro a parte deles, pessoal, e botou Deus em segundo lugar, terceiro, quarto ou quinto lugar. E aí o profeta vai dizendo, presta atenção no vosso modo de viver. É muito maior do que só ficar na casa. É o modo de viver. A crítica é vocês colocaram outras coisas em primeiro lugar. E não mais eu. E aí o profeta diz, presta atenção. O versículo depois do final da primeira leitura, o próprio profeta vai explicar. Deus dá a explicação para eles. As dificuldades que vocês estão vivendo, versículo 9 diz assim, é porque minha casa ainda está em ruína, enquanto vós podeis correr cada qual para a sua casa. Deus explicou. É porque vocês inverteram a prioridade. E aí o evangelho de hoje nos fala de Herodes. Herodes que ouviu falar de Jesus, e termina a frase dizendo assim, ele procurava ver Jesus. Mas sabe aquele povo que procurava ver, mas não quer muito encontrar? Eu estou procurando, eu estou dando uma olhada assim panorâmica. Ele procurava, mas ele não queria encontrar de fato. Por quê? Porque quem encontra de fato com Jesus, precisa mudar as prioridades da própria vida. Quem de fato encontra com Jesus, tem que se converter, tem que mudar. E mudar dá trabalho. E colocar Deus em primeiro lugar, e a minha casa, e os meus paramentos, e a minha vida, e as minhas necessidades em segundo lugar, exige conversão. Não é fácil. Não é natural. Exige um esforço de renúncia. E isso só acontece com quem encontrou com Jesus. E quem encontrou com Jesus, ainda tem que forçar ainda, porque não basta, não é encontro mágico. Encontrei Jesus e a minha vida ficou maravilhosa, sou igreja católica. Não é assim. A coisa não é mágica. Existe um esforço. Existe um empenho. Por isso que o profeta está dizendo, prestai atenção no vosso modo de viver. Porque Herodes procurava ver Jesus, mas não mudou de vida. Nós procuramos ver Jesus, e muitos de nós falamos, eu já encontrei Jesus, eu já fiz o meu encontro pessoal com Jesus. Presta atenção na sua vida. E vê o que é prioridade nela. O profeta da primeira leitura de hoje está dizendo, presta atenção na sua vida. Porque Herodes procurava ver Jesus, mas não quis mudar de vida. Nós podemos ser a geração que procura ver Jesus, mas que não quer mudar de vida. Cada um está procurando construir em torno do seu próprio umbigo, enquanto a casa de Deus fica em ruínas. que a liturgia de hoje nos provoque de uma forma inteligente a prestar atenção no nosso modo de viver, para que a gente possa identificar, de fato, no concreto. Encontrando com Jesus, eu tenho mudado de vida, as prioridades da minha vida começam em Jesus. Porque uma cidade, quando era organizada com a praça e a igreja no centro, toda a vida dela acontecia em torno daquela praça e daquela igreja. Isso é um modelo, um protótipo para dizer, na nossa vida de cristão, quando Deus é o centro, todas as coisas, carro, casa, dinheiro, homem, mulher, filhos, estudo, tudo isso vai se ordenando. Mas quando eu tiro Deus do centro, a minha vida vira uma zona. E tem muita gente que precisa reconstruir a própria vida e a própria experiência de Deus, porque Deus já não é mais o centro. Padre Fabrício, meu irmão, minha irmã, prestai atenção no vosso modo de viver. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.